Lembrando pessoal que as inscrições não são abertas, né? Sim, não tem inscrição aberta. A gente já tem uma situação de você, né? Como é que não... A gente se encontrou, tem um equitativo para abrir o nosso trabalho. Olha, nós estamos pensando que a gente vai dar um milho por as inscrições de forma Você não pode ficar de fora, essa avenida está muito mais difícil, vai continuar com a sua presença, mas que mesmo, todos vocês com a comunidade diferenciada na avenida que são as pessoas que estão em casa. E aí 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 Opa Fitness inaugurando na cidade de Garapéçu né no próximo sábado próximo dia 18 e você que ainda não fez a sua inscrição as inscrições estão abertas É a partir das 9 horas da manhã às 11 e das 16 horas às 20 horas, né? As moças aqui estão aguardando por você e fazer a sua inscrição no valor de 150 reais. Estamos aqui com a nossa amiga Beatriz. Boa tarde. Bom, espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Europa Fitness, que é uma academia super completa. E está vindo aqui para a nossa cidade de Igratiaçu para trazer várias coisas novas. Vamos conhecer a academia comigo? Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá!